E mais um programa está ao vivo aqui na tela da Band. E começa também a sua participação no nosso programa a partir de agora. Pegue o seu celular e mande o Torpedo para o número 72250. Começando a sua mensagem com as letras BB. Só não esqueça de colocar o seu nome e o nome de sua cidade. Inclusive hoje você pode mandar perguntas para a nossa entrevistada. E hoje a gente vai falar de futebol, só que futebol feminino. Atenção às meninas de São José dos Campos e de todo o Vale do Paraíba. Hoje acontece seletiva para compor a equipe de futebol feminino. E quem está aqui nos estúdios comigo e com o Antônio Carmo é ela, Cláudia Maria Pedroso. Boa tarde a você. É supervisora do programa Atleta Cidadão aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Agora vou mandar logo de cara a pergunta para você. A primeira pergunta é a seguinte. A Andressa tem jeito de jogar no futebol feminino. Leva ela, Cláudia. Vê se ela faz um teste. Ah, eu bato um bolão que é uma maravilha. Eu posso fazer um teste. Por enquanto ainda não, só pessoas mais velhas. Não tem 15 anos ainda, Carmo. Eu estou um pouquinho antes ainda. Mas a gente faz, sub-13 para ela? Faz um time especial. Dá um jeitinho, né? Agora fala para mim. A primeira seletiva vai ser daqui a pouquinho, a 1h30 da tarde. Isso, 14 horas. Às 14 horas. Onde vai ser e quem pode participar? Vai ser lá no Martins Pereira, só que é no campo anexo, na rua Martins Pereira mesmo, portão lateral. Certo. E ali naquele portão, o pessoal que está acostumado, né, Cláudia? O portão do estacionamento ali, aquele campo que fica perto dos vestiários ali. Exatamente. Onde normalmente as meninas treinam com o Márcio ali mesmo. Exatamente. A partir das 2 horas. 14 horas. Não esquecer de levar a roupa para treino, que é short, camiseta, chuteira. Se tiver meião e caneleira, já vai também, já vai preparar. O meião e a caneleira são obrigatórios? Não. Ou de repente a menina que não tiver pode ir tranquila? Pode, pode. Tá. Tem que levar qual documento e é necessário algum pagamento para fazer a seletiva? Não. Pagamento de forma alguma, é todo, Secretaria de Esportes e Lazer, Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tudo gratuito, não tem necessidade de pagamento nenhum, taxa zero. E a idade mínima, Cláudia? É, a gente trabalha com sub-13, 15 e 18, né? O sub-18 a gente já está com a equipe completa, né? Então, sub-13 e 15 são as idades que a gente está fazendo o teste. É, e também é ideal que a criança já tenha uma noção do esporte, tá? Não necessariamente o craque, né? Não precisa ter jogado em nenhum outro lugar. Pode ser aquela peladinha de final de semana, com o pai, com a mãe, com a galera da escola, sabe que joga bem, então é só participar também, né? Exatamente. E o documento tem que levar ou seja o nome de nascimento ou o RG original para comprovar a idade e preencher uma fichinha na hora. Então, são para as meninas nascidas em que ano, afinal de contas? É, 94 e 95, é isso, Ana? 94 e 95. Hoje a Ana Melli está aqui, ela vem sempre aqui porque não vai nos ajudar. Hoje ela está de produção do nosso programa aqui, inclusive. Agora, Cláudia, a gente sabe também que o programa Atleta Cidadão trabalha não só com o futebol, mas com o futebol masculino também e outras seletivas. O que vai haver dentro deste mês de fevereiro ainda, não só para o futebol feminino? Então, nós temos handball também. É só lembrando que o futebol feminino é hoje e quinta-feira. É verdade, hoje e quinta-feira. Então, hoje, por exemplo, quem vai para a escola, não vai dar tempo, já se programa e quinta-feira tem de novo. O programa é para ir quinta-feira. E o handball a gente também tem quinta e sexta-feira. O handball vai ser no Vale do Sol, no Centro Poliesportivo Nosso, na Praia Bahia de São Salvador, às 1h30, desculpa, 15h, para as meninas e para os meninos às 17h. Certo. Dia 10 e 11 agora. No handball. O handball. Sobre o futebol feminino, Andressa, o que é legal é o seguinte, até a gente recebe muitos e-mails, muitos pedidos aqui para falar mais de futebol feminino. E o futebol feminino de São José cresceu demais. Sobre isso, campeão paulista no ano passado com o time profissional, o time do técnico do Márcio, com tantos jogadores já conhecidos, jogadores que chegaram à seleção brasileira, né? E essa participação muito boa do futebol feminino, eu imagino, Cláudia, que faça com que as meninas mais novas queiram também chegar lá em cima. Você tem percebido isso na cidade? Sim, aumentou bastante a procura pelo futebol feminino depois que as nossas meninas do adulto começaram a disputar bastante os campeonatos, os jogos aqui em São José, isso é muito importante, divulga muito, fomenta isso, né? É na televisão. E tem meninas do adulto, inclusive, que fizeram parte do programa Atleta Cidadão, né? Temos algumas que já compõem e o ano passado, as meninas já passaram, esse ano duas meninas novas, a Brenda e a Bruna, estão compondo a equipe também agora do principal. E só, vamos consertar a data dos nascidos do futebol feminino, 98 e 99, tá? Para as meninas, 98 e 99. Para a gente encerrar aqui, Cláudia, a gente sempre tem um pouquinho, pouco de tempo, mas a gente aproveita bastante. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, da Ana Mélia aqui também, e que gostaria que você deixasse o telefone e o site para todo mundo que quer participar, tanto da seletiva de handball, vai ter seletiva de vôlei também, né? Isso. A seletiva do futebol feminino e também tem a segunda parte da seletiva masculino, telefone para contato. É, só lembrando que o vôleibol masculino e feminino, em maiores informações, 3909-1004, que é o meu telefone do programa Atleta Cidadão, né? Certo. Meu nome do programa Atleta Cidadão. Vai falar com você mesmo, né? Isso, pode falar comigo ou quem atender, que trabalha comigo. E o site é www.sjc.sp.gov.br. Entra na Secretaria de Esportes e tem todas as informações. Muito bem. Você aproveite, faça parte da seletiva. O programa Atleta Cidadão de São José dos Campos é sério. Os pais podem ficar tranquilos. Com certeza. Acompanhem seus filhos, que realmente a Prefeitura faz um trabalho maravilhoso aqui na Secretaria de Esportes, né? O Atleta Cidadão foi a grande sacada dos últimos anos de São José dos Campos. Eu me lembro quando foi lançado, com o projeto Atleta Cidadão 99, né, Anamena? Isso. Com o prefeito Emanuel Fernandes e tal. Foi uma sacada fantástica. Rende frutos, mostra a competência, dá a estrutura. É um negócio sensacional que tem na Prefeitura de São José. Cláudia, muito obrigada pela sua presença aqui. Por favor. Eu preciso agradecer os meus parceiros, né? Claro. Que é o Neodonto, que faz todo o plano odontológico para as crianças gratuitamente. Tem a BV, que é do Banco Votorantim, CP, Hitcraft e a ELEB, que são nossos parceiros. E estamos esperando mais parceiros. Se alguém quiser colaborar com o Atleta Cidadão, a gente tem as portas abertas. Faz parte da LIFE, né? Com certeza. Muito bom. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, temos promoção, ligue-band e informações sobre o São José Esporte Clube e muito mais. A gente volta já. A gente volta já.